Um alemão com um coração brasileiro. Nascido em Hamburgo, na Alemanha, em agosto de 1947, Felix Fischer veio com os pais para o Brasil ainda muito pequeno, com apenas um ano de idade. Naturalizou-se brasileiro. Em 1971, se tornou bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1972, concluiu o curso de Direito na Universidade da Guanabara, atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E apenas dois anos depois, já era promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná. Em 1990, foi promovido por merecimento a Procurador de Justiça e exerceu diversas funções na instituição ao longo de 22 anos. O trabalho de silêncio, desenvolvido especialmente no Ministério Público do Paraná, rendeu ao então procurador uma indicação ao Tribunal da Cidadania. E em 17 de dezembro de 1996, Felix Fischer tomou posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça. Eu conheci o ministro Felix Fischer quando cheguei ao Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2006. Eu integrava a sexta turma, ele a quinta turma e ambos integramos a terceira sessão. Nesse período, eu posso dizer que aprendi muito com o ministro Felix Fischer. Alguns aspectos dele me chamaram a atenção e eu acho que seria interessante compartilhar com todos. Trata-se de magistrado ímpar, super culto, competente, íntegro e que nunca abria mão das suas convicções. Atuou na quinta turma, na terceira sessão, na Corte Especial. Teve uma expressiva contribuição para a jurisprudência, principalmente no direito penal. Sempre foi a referência maior em direito penal e processo penal. Sempre consultado pelos seus colegas, nas questões mais complexas e naquelas em que o tribunal não tinha precedentes. Paralelamente às funções que desempenhou no STJ, Fischer atuou como ministro do Tribunal Superior Eleitoral e como corrigedor-geral eleitoral. Dirigiu a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Foi diretor da revista do STJ e presidente da Comissão de Jurisprudência. Recebeu inúmeras comendas, títulos e homenagens. E de 2012 a 2014, foi presidente do Superior Tribunal de Justiça. Que hoje assumo, orgulhoso, a honrosa função de presidir o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sucedendo ao iminente ministro Alipa Gênera. Mistura aquele juiz sério, competente, na linguagem de alguns duro, porque ele é da aplicação da lei penal, um estudioso, notável saber jurídico, mas paralelo a isso é um homem, ser humano, cordial, amigo, gosta de amizade, gosta de relacionamento social. Foi na presidência dele que foi deflagrada a PEC da relevância da questão federal, que sempre foi o sonho de consumo de todos os ministros do STJ, semelhante à repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Vencedor na carreira, foi presidente da casa, atuou destacadamente na área criminal, firmou entendimentos de grande repercussão, magistrado de grande conhecimento, que sempre inspirou segurança jurídica aos jurisdicionados. Homem ilustrado e culto, amigo leal e honrado, fará muita falta à instituição do Poder Judiciário, temos certeza absoluta disso. O principal objetivo da gestão de Félix Fischer foi consolidar o avanço da digitalização processual, como a obrigatoriedade do peticionamento eletrônico e a implantação do Modelo Nacional de Interoperabilidade, que estabeleceu padrões para o intercâmbio de informações de processos judiciais e similares entre os administradores da Justiça. Tem ele prestado relevantes serviços à Corte durante mais de 25 anos, numa atuação firme, íntegra, marcada pelo brilho da sua inteligência, pelo seu comprometimento com o interesse público. Em 2021, mais um marco. Foi o primeiro ministro na história do STJ a comemorar o Jubileu de Prata. Entre processos julgados em colegiado e decisões interlocutórias, o ministro Félix Fischer proferiu mais de 253 mil decisões durante os 25 anos de atuação no STJ. O decano da Corte deixará um legado sem tamanho aqui no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, um legado que será não só nosso, um legado que será de todo o Brasil ou para todo o Brasil. Ele deixa uma marca muito grande, uma riqueza de doutrina, uma riqueza de acórdãos que ele deixa para todos nós e que no futuro podemos nos abeberar nessa fonte que ele nos deixa. Ao longo desses anos, o ministro Félix Fischer não conquistou apenas o respeito dos colegas de trabalho, mas a amizade de cada um deles. Era sempre um prazer muito grande estar com o ministro Fischer, porque ele é uma pessoa muito culta. Sempre foi um líder, digamos assim, técnico da terceira sessão e ele foi sempre visto como um líder entre nós nos julgamentos dos processos afetos à sessão. Eu passei um ano e meio do meu período inicial aqui no Superior Tribunal de Justiça trabalhando diretamente com o ministro Fischer. Então eu via realmente a dedicação dele aos processos, a atenção dele aos processos. Então foi um período de muito aprendizado no âmbito da quinta turma, por óbvio, com os demais colegas também que ali estavam. Um homem de liderança e efetivamente ele exerce uma liderança efetiva aqui no Superior Tribunal de Justiça exatamente por todo esse conteúdo que ele tem. Uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa de uma bondade imensa. Todas as pessoas que trabalharam com ele nesses vinte e poucos anos aqui no Superior Tribunal de Justiça podem testemunhar sobre essa característica dele de bondade. O trabalho de excelência e a notável e marcante atuação fazem de Félix Fischer um dos grandes juristas e magistrados do país, cuja contribuição será lembrada por gerações. Minha alegria decorre de poder, uma vez mais, ter ser publicamente merecido os elogios ao ministro Fischer, a quem admiro e respeito como magistrado, como ser humano, quem engrandeceu com a sua presença neste Tribunal da Cidadania. Desejo ao amigo, ao ministro Félix Fischer, vida longa, vida e saúde em abundância. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto